Gente, então, os materiais que eu vou estar utilizando vai ser sobras de fio, vai ser sobras da linha Passione da Euro Roma. Ela é, no caso, novelo fechado tem 400 metros, mas eu vou estar utilizando sobrinhas assim, ok? Eu tenho várias aqui, então, vou estar utilizando essas na blusa, tá? A agulha conselhável é a 2 milímetros e o tex é 369. A agulha que eu vou estar utilizando vai ser a de número 3 e as cores que eu vou utilizar, deixa eu mostrar aqui pra vocês, vai ser o caqui claro, a cortelha, azul, pink, caqui escuro e a cor verde, tá? Vai ser essas cores que eu vou estar utilizando, que eu tenho aqui de sobrinhas, pra estar fazendo a nossa peça. Então, uma excelente aula pra vocês. Qualquer dúvida, eu tô à disposição, mas lembrando que assistam primeiro o vídeo, depois vocês façam pra vocês verem o grau de dificuldade, se dá pra vocês fazerem, se não tem nenhuma dúvida, que o vídeo mesmo já esclarece todas as dúvidas, tá? Então, tem uma excelente aula. Gente, então, eu já tenho aqui um lado pronto, eu vou começar com a minha cor mais clara, vocês podem começar com a cor da preferência de vocês, e eu vou trabalhar o meu segundo lado exatamente do mesmo tamanho. Eu pedi vocês um par de bojo, que é pra vocês estarem medindo aí, pra saber até onde vocês vão parar de fazer as carreiras, pra poderem estar trabalhando para outros tamanhos, tá? O meu aqui é o tamanho 40, que é o tamanho P, e eu vou estar trabalhando desse tamanho. Fiz aqui o anel mágico, certo? Depois que eu faço o anel mágico, eu vou subir três correntinhas. Uma, duas, três. Vou dar a laçada aqui dentro, eu vou trabalhar um ponto alto. Com esses três que eu subi, já equivale a um ponto alto, então eu tenho dois pontos altos. No próximo, um ponto alto, ficando assim com três pontos altos. Vou fazer duas correntinhas de separação, vou trabalhar mais três pontos altos. Um. Peraí que tá soltando aqui do meu dedo. Duas. Três. Vou trabalhar mais duas correntinhas de separação, e vou fazer mais três pontos altos. Um. Dois. Três. Mais duas correntinhas de separação, e agora a gente vai fechar o anel mágico. Fechei aqui o anel mágico, eu vou vir na primeira correntinha. Na terceira correntinha, uma, duas, na terceira aqui. E vou fazer um ponto baixíssimo. Então, aqui já está pronto a nossa primeira carreira. Vou arrematar o meu fio, porque agora eu vou trocar a minha cor. Ó. Fiz aqui a minha primeira carreira. Agora, eu vou pegar a cor de cortelha. Que é esta daqui. E vou estar inserindo ela pra fazer a segunda carreira. Pra inserir, eu sempre faço o anel mágico. Ó. Laçada inicial. Tô fazendo confusão, né? Laçada inicial. Venho aqui. Aí, no caso, eu posso já vir aqui dentro do espacinho, porque a gente não trabalha em cima dos nossos pontos altos, tá? Eu venho aqui. Você pode prender tanto com um ponto baixo, como com um ponto baixíssimo. Eu vou fazer com um ponto baixíssimo. Vou subir aqui mais três correntinhas. Vou trabalhar um ponto alto. Com esse que eu já estou aqui, eu vou ficar com dois pontos altos. Uma correntinha de separação ainda dentro desse espacinho. Desculpa, gente. Minha mão tava longe. Vou trabalhar mais dois pontos altos. Feito os dois pontos altos, vou fazer três correntinhas de separação. Vou dar a laçada, vou vir no próximo espacinho, que é esse daqui, e vou trabalhar dois pontos altos. Uma correntinha de separação e mais dois pontos altos. Três correntinhas de separação novamente. Vou vir no último espacinho e vou trabalhar um ponto alto, outro ponto alto, uma correntinha de separação e mais dois pontos altos. Três correntinhas de separação, vou vir na terceira correntinha e vou fechar com ponto baixíssimo. Feito isso, vou arrematar. Ele fica assim, gente, mas depois ele abre, tá? Não se preocupem. Vou arrematar o meu fio. E vou pegar a minha outra cor pra fazer a terceira carreira. Então, já fiz aqui a minha laçada inicial. Esses fios aqui, depois nós vamos arrematando, tá? Aí, eu vou inserir aqui dentro desse leque mesmo. Ou vocês podem inserir aqui no espacinho, fica a critério. Eu vou inserir aqui no leque. Mais uma vez com ponto baixíssimo. Aí, aqui dentro do leque, a gente sempre vai trabalhar leque sobre leque, tá? Que vai ser composto por dois pontos... Aí, a gente sobe três correntinhas. Vai ser composto por dois pontos altos, uma correntinha de separação e dois pontos altos, tá? Então, sempre em cima do leque vai ser dessa forma. Agora, nós fazemos duas correntinhas de separação. Vem dentro desse espacinho das três correntinhas e fazemos três pontos altos. Um... Dois... Dois... Três. Duas correntinhas de separação. Vamos vir aqui dentro do leque e vamos fazer leque sobre leque. Dois pontos altos, uma correntinha de separação e mais dois pontos altos. E a gente vai fazer assim toda essa volta. Faço duas correntinhas de separação. Dentro desse espacinho aqui, eu faço três pontos altos. Um... Dois... Três. Faço aqui toda a volta dessa forma, tá? Leque sobre leque e três pontos altos nos espacinhos. No caso, vai faltar mais um espacinho aqui. Leque sobre leque. Chegou aqui, prende na terceira correntinha, arremata e já insere o seu próximo fio. Ó, vocês podem observar que eu tô seguindo as mesmas cores do meu outro bojo. Então, eu vou vir aqui novamente, vou inserir... Ou você pode inserir com ponto baixíssimo ou ponto baixo. Vou subir as três correntinhas. Como eu inseri aqui no leque, faço leque sobre leque. Dois pontos altos, uma correntinha, dois pontos altos. Então, já sabemos que toda vez que for leque sobre leque, vai ser trabalhado dessa forma. E agora, sempre vai ser duas correntinhas de separação. Aí, nesse primeiro espacinho, nós vamos fazer três pontos altos. Um, dois, três. Duas correntinhas de separação. Vem aqui no próximo espacinho. Três pontos altos. Pera aí que minha câmera tombou. Fazemos três pontos altos. E a cada carreira, vocês vão observar que nós vamos aumentar esses bloquinhos aqui. Por quê? A gente tá aumentando também as duas correntinhas. Ó, fez duas correntinhas. E vamos trabalhar leque sobre leque. Vocês vão fazer aí quantas carreiras forem necessárias pro tamanho que vocês querem o bojo de vocês. Se você não tem um bojo igual o meu de EVA, você pode pegar um sutiã ou até mesmo estar fazendo as carreiras e fazendo no seio, tá? Então, o meu aqui, eu já tô na carreira rosa. Eu vou trabalhar mais três carreiras. Como vocês podem ver, tá? Leque sobre leque. E bloquinho em cima de bloquinho, ó. Conforme vai aumentando as carreiras, vai colocando mais bloquinhos. Vou trabalhar aqui mais três carreiras, que no total vão dar uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Pro meu tamanho P que eu preciso, tá? Mas lembrando que se você fizer sete carreiras, vocês têm que estar medindo, gente. Porque eu tô usando um fio, pode ser diferente do de vocês, e o tamanho da agulha também. E isso altera o tamanho. Então, vocês têm que fazer medindo pra dar certinho e depois não ter que desmanchar, tá bem? Vou fazer os meus aqui e volto pra gente fazer essa última carreira aqui, que é a parte do acabamento. Agora, a gente vai pra última carreira. Como vocês podem ver, está as mesmas cores. Eu vou colocar em cima do Vzinho, porque na hora que a gente fechar a nossa carreira aqui, eu já vou trabalhar as correntinhas do pescoço. Então, eu já vou trabalhar aqui pra quando a gente chegar aqui, já subir as correntinhas, tá? Coloco aqui em cima do meu primeiro Vzinho. Vou fazer uma correntinha apenas. Vou vir aqui no espacinho do quadradinho e vou trabalhar cinco pontos baixos. Dois, três, quatro, cinco. Fiz os cinco pontos baixos no espacinho, eu vou vir aqui, ó, no segundo ponto alto, vou fazer um ponto baixíssimo. Vou vir no próximo espacinho e vou trabalhar cinco pontos baixos. Dois, três, quatro, cinco. Vou pular um ponto alto no segundo ponto alto, vou fazer um ponto baixíssimo. Vou no próximo espacinho, cinco pontos baixos. Vou fazer assim toda a minha volta, exatamente dessa forma. Quando chegar aqui no Vzinho, vai ser ponto baixo, tá? Ponto baixíssimo. Cinco aqui no espacinho e dentro do Vzinho vai ser um ponto baixíssimo. Cinco no próximo espacinho. Igual a gente tá trabalhando aqui. Quando chegar aqui no final, eu volto com vocês pra gente subir com a correntinha do pescoço. Trabalhei, então, aqui toda a minha volta, agora eu vou subir as minhas correntinhas. Gente, pro meu tamanho, eu faço 90 correntinhas. Eu vou até medir aqui com vocês, pra vocês verem o tamanho que fica a minha corrente, meu cordão. Fica aproximadamente quase 40 centímetros de cordãozinho. Então, eu faço 90 correntinhas apenas e tá ótimo. Quem gosta dela mais grossinha, pode tá subindo as 90 correntinhas e voltar fazendo ponto baixo nas correntinhas, ou meio ponto alto, ou ponto alto, também fica a critério de vocês, tá? Então, eu subo 90 correntinhas e arremato e vai tá prontinho os meus dois bolos. Aí, vocês façam o segundo lado de vocês e volta com os dois prontinhos pra gente iniciar a parte de baixo. Depois de pronto, eu vou pegar a outra cor. Vou inserir no meu primeiro bojo, pra nós estarmos unindo eles. Isso aqui é minha laçada inicial. Vou pegar aqui na primeira parte do bojo, ó. Então, eu vou pegar exatamente aqui assim, ó. Nesse primeiro pontinho aqui. E vou fazer um ponto baixíssimo. Vou subir uma, duas, três correntinhas. Vou dar a laçada. Vou pular esse primeiro ponto baixo. Esse daqui, vou vir no próximo. A gente fica com um, dois, três, quatro. Vou trabalhar um ponto alto em cima de cada um desses, ó. Um, dois, três, quatro. Finalizei. Vou dar a laçada. Já vou direto pro próximo aqui, onde tem quatro. E vou fazer novamente quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Dou a laçada, venho pro próximo aqui e trabalho novamente quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Vou fazer até chegarmos aqui nesse último. Aonde eu vou estar voltando com vocês. Depois que eu chego aqui, então, eu trabalhei por um, dois, três, quatro, cinco, seis. Depois que eu chego aqui, eu já dou a laçada. E já venho aqui no outro. E começo a trabalhar também, ó. Fazendo os pontos altos. Ou seja, aqui mesmo eu já fiz a nossa união. Lembrando que depois a gente pode botar um cordão de correntinha aqui, se ficar muito aberto. Se vocês acharem que tá muito aberto, tá? Mas aí, vamos deixar pro final pra ver o que que a gente vai tá fazendo. Vou fazer aqui até chegar no último também, aonde eu faço o ponto alto. Igual a gente fez aqui, subiu as três correntinhas. Vamos finalizar aqui também com um ponto alto. Gente, então, depois de feito aqui, agora a gente vai fazer as correntinhas das costas pra gente começar a trabalhar em círculo. Então, eu sei que a medida das minhas costas tem 42 centímetros, porque eu tenho 82 centímetros de busto. Quando eu meço tudo, a circunferência, eu fico com 80 e... 80 e... 82 e 80... Acho que é 84. Então, eu vou fazer apenas com a medida das costas das minhas correntinhas. Então, eu vou fazer 42 centímetros. Você pode tá medindo o seu busto todo, vê quanto dá e divide por dois. Aí, o que der o resultado, você vai trabalhar em centímetros pras costas, tá? Não se preocupa que não vai ficar apertado, porque acaba cedendo um pouco, tá bom? Então, não tem problema. Eu vou fazer, então, aqui 42 centímetros de correntinha. Vou fazer aqui. E volto com vocês pra gente tá fechando aqui na terceira correntinha que nós subimos. Trabalhei os meus 42 centímetros, deu 98 correntinhas. Eu vou virar aqui as duas peças, né? Os dois lados. Sem torcer o meu fio. Vou trazer ele aqui, ó. Até aqui na minha terceira correntinha. Uma, duas, três. Gente, cuidado pra não torcer o fio, tá? Trouxe aqui, eu fecho com ponto baixíssimo. Depois que eu fecho aqui com ponto baixíssimo, eu vou arrematar. Vou pegar outra cor de fio. E vou iniciar a próxima carreira. Então, ficamos esse círculo aqui, ó. Dessa forma, tá? Agora, nós vamos estar trabalhando em círculo. Vou pegar agora o meu tom. Azul. E vou passar ponto baixo em todas essas correntinhas, esses pontos altos e essas correntinhas. Dou a laçada inicial. Insiro aqui o meu fio. Vou inserir aqui nesse pontinho aqui, ó. Que eu fechei na terceira correntinha. Nele mesmo, eu já vou tá inserindo. Subo uma correntinha que equivale a um ponto baixo. E venho trabalhando aqui pra cada ponto alto, um ponto baixo. Pra cada um, a gente vai fazer um ponto baixo. Quando chegar nas correntinhas, pra cada correntinha, nós vamos estar fazendo também um ponto baixo. Vai ficando desse jeito. Então, finalizei a minha carreira de ponto baixo. Já arrematei o meu fio. Já coloquei a minha cor aqui, a cor caqui. Vou subir. Então, aqui, três correntinhas. Que equivale a um ponto alto. Duas correntinhas de separação. E no mesmo ponto, vou fazer um ponto alto. Vou dar a laçada. Vou pular uma, duas aqui. Na terceira, vou fazer a mesma coisa. Um ponto alto. Duas correntinhas de separação. E um ponto alto no mesmo ponto. Não faço correntinha de separação. Dou a laçada, pulo um, dois. No próximo, a mesma coisa. Vou fazer assim toda essa carreira. Isso se chama pontinho V. Então, vai ser desse jeitinho aqui essa carreira. Chegou aqui no final, na terceira correntinha. Feche com ponto baixíssimo. E troca a cor. Finalizei. Agora, eu vou iniciar a próxima carreira. Exatamente aonde eu estou arrematando. Eu já estou inserindo o próximo fio, tá? Vou inserir agora a cor rosa. Vou subir três correntinhas. E vou trabalhar aqui dentro mais dois pontos altos. Então, no total, com essas três correntinhas, eu vou ficar com três pontos altos. Depois que eu faço os três pontos altos, faço uma correntinha de separação. Dou a laçada, venho no próximo espacinho do Vzinho. E faço mais três pontos altos. Faço uma correntinha de separação, venho no próximo Vzinho, mais três pontos altos. Vou fazer assim toda a minha volta. Chegou no final, vou fechar com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Finalizei, vou iniciar a próxima carreira. Já inseri aqui o meu caqui mais escuro. Coloquei aqui no segundo ponto alto daqueles três pontos altos. Vou subir aqui, então. Coloquei com ponto baixíssimo, né? Uma, duas, três correntinhas. No mesmo ponto, vou fazer mais um ponto alto. Uma correntinha de separação. E mais dois pontos altos. Então, a gente vai tá fazendo um leque aqui dentro. Feito isso, agora nós vamos fazer uma laçada aqui na agulha. E vamos vir entre um espaço e o outro. E vamos fazer um ponto alto. Dou a laçada, pulo o primeiro ponto alto. No segundo, trabalho novamente. Dois pontos altos. Uma correntinha e mais dois pontos altos. Venho aqui entre um e outro e faço um ponto alto. E vou fazer assim toda a minha volta. Chegou aqui no final, fecho com ponto baixíssimo. Gente, finalizei aqui. Então, eu não vou arrematar agora. Eu vou continuar trabalhando com esse fio caqui. E agora, eu vou caminhar com ponto baixíssimo até nesse primeiro espacinho aqui do meu leque. Quando eu chego aqui, eu faço uma correntinha. Que equivale a um ponto baixo, tá? Vou até fazer mais uma pra ficar com duas. Vou dar a laçada. E agora, eu vou vir em cima do ponto alto. Então, eu não vou pegar em cima do leque. Eu vou pegar em cima desse ponto alto. E vou trabalhar um, dois pontos altos, uma correntinha e dois pontos altos. Vou vir aqui no meio do leque, ó. Naquela correntinha no meio do leque, eu vou fazer um ponto baixo. Vou vir no próximo, vou fazer dois pontos altos. Uma correntinha e dois pontos altos. No meio aqui do leque, um ponto baixo. E nós vamos ficar, então, dessa forma nessa segunda carreira. Nessa próxima carreira, né? Da cor caqui. Finalizei, então, a carreira. Arrematei o fio. Já inseri aqui o meu fio na cor telha. Vou subir três correntinhas, que equivale a um ponto alto. Duas correntinhas de separação. Que aí, no total, eu fiz cinco correntinhas. Dou a laçada. E aqui dentro do mesmo espacinho, eu faço um ponto V. Gente, eu inseri aqui, ó, no meio do leque, tá? Sem dar... Sem fazer correntinha de separação. Dou a laçada. Veio aqui onde a gente fez o ponto baixo. E faço um ponto alto. Duas correntinhas. E um ponto alto. Dou a laçada. Venho aqui dentro do leque. E trabalho. Um ponto alto. Duas correntinhas. Um ponto alto. E assim, a gente vai fazer toda essa carreira dessa forma. Dentro do leque, a gente faz um Vzinho. E no ponto baixo, que a gente fez na carreira anterior, um Vzinho. Dentro do leque, um Vzinho. E no ponto baixo, um Vzinho. Chegou aqui na terceira correntinha, fecha com ponto baixíssimo e troca a cor. Finalizei, então, aqui as carreiras de V. Agora, eu vou subir três correntinhas. Já inseri a minha próxima cor. E dentro desse Vzinho, eu vou fazer mais um ponto alto. Então, eu vou fazer, no total, dois pontos altos com as três correntinhas. Faço uma correntinha de separação. Venho no próximo Vzinho. Dois pontos altos. Uma correntinha de separação. No próximo Vzinho, dois pontos altos. E eu vou tá fazendo assim por toda essa volta. Uma correntinha de separação. Dentro do Vzinho, dois pontos altos. Quando chegar aqui no final, na terceira correntinha, prendo com ponto baixíssimo e troco a minha cor. Finalizei, então, aqui a carreira. Agora, eu inseri a minha cor caqui clara aqui no primeiro ponto alto. Então, eu vou subir uma, duas, três, quatro correntinhas, que equivale a um ponto alto duplo. E uma correntinha de separação. Vou dar duas voltas na agulha. Vou vir no espacinho antes do ponto alto. A primeira a gente fez no ponto alto. Agora, a gente vem no espacinho. E vamos trabalhar um ponto alto duplo. Feito dessa forma, vamos dar as duas voltas na agulha. Vamos vir aqui no próximo, ó, onde tá o primeiro ponto alto. E vamos fazer um ponto alto duplo. Uma correntinha de separação, duas voltas na agulha. Vamos vir no anterior ao ponto alto, no espacinho. E vamos fazer ponto alto duplo. Dou duas voltas na agulha. Venho aqui no próximo, no primeiro ponto alto. Faço um ponto alto duplo. Uma correntinha de separação. Dou duas voltas na agulha. E venho e volto atrás. E faço um ponto alto duplo. Isso aqui, gente, nós estamos fazendo praticamente é o Vzinho trançado. Ele não fica igual um Vzinho. Mas olha só como é que fica um ponto bonito. Duas voltas na agulha. Pego o primeiro aqui. Faço o ponto alto. Uma correntinha. Duas voltas na agulha. Pego o anterior e faço o ponto alto. Meio que a gente tá fazendo um pontinho cruzado. Meio que misturado com o V, tá bom? Vou fazer assim toda a minha volta. Chegou aqui na quarta correntinha. Fecho com ponto baixíssimo. E volto pra gente iniciar a próxima carreira. Finalizei, então, aqui a minha carreira. Já inseri o meu fio terra. Coloquei entre o espacinho da correntinha, tá, gente? Então, agora eu subo uma, duas, três correntinhas que equivale a um ponto alto. E mais duas correntinhas de separação. Dou a laçada, venho aqui no mesmo espacinho e faço um ponto alto. Dou a laçada, venho no próximo espacinho e faço um Vzinho. Um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto. Dou a laçada, venho no próximo a mesma coisa. Vocês podem observar que essa aqui é a repetição que eu estou fazendo na cor que eu fiz aqui embaixo. Ó, a cor terra. Então, agora eu vou fazer... Eu já tenho, ó, uma, duas, três. Essa vai ser a nossa repetição. A cor terra, a cor verde e a cor caqui. Já comecei com a cor terra. Depois vou mudar pra cor caqui. E depois pra cor verde e depois pra cor caqui. Eu já tenho, então, aqui a primeira repetição. Eu vou trabalhar mais quatro repetições com essas três carreiras. Eu já tô na primeira, faço a segunda, a terceira. Volto na primeira, faço a segunda, a terceira. Vou fazer isso no total. Eu vou ficar com cinco repetições com essa que nós já temos. Vou trabalhar aqui, vou voltar e vou mostrar pra vocês como ficou. Caso tenha ficado alguma dúvida. Gente, então, como vocês podem ver, fiz aqui todas as minhas cinco repetições. A última carreira, vocês podem perceber que aqui é a cor caqui. E eu finalizei com a cortelha, porque a minha cor caqui acabou, tá? Como eu falei com vocês, eu tô fazendo com sobras, né, de linha. Então, acabou dessa forma. Agora, caso você... Aí, você coloca no corpo e vê se tá no tamanho bom. O meu aqui... Deixa eu ver quantos centímetros está. Abaixo do bojo, até a última carreira. Então, eu estou com 20 centímetros. E, totalizando com o bojo, eu estou com aproximadamente 34 centímetros de comprimento. Caso vocês queiram uma blusinha mais comprida, vocês podem tá fazendo mais carreiras. Se vocês quiserem, vocês podem mudar o ponto e trabalhar igual esse ponto rosa aqui, aqui embaixo. Fica a critério de vocês, tá? Passa agora uma carreira de ponto baixo pra dar o acabamento depois que vocês finalizar. Ou então, vocês podem fazer outro tipo de acabamento também. Fica a critério de vocês. E aqui em cima, vocês colocam o bojo ou pode estar forrando. Caso vocês queiram estar forrando, eu sempre levo pra costureira. Ou vocês podem cortar o forro do tamanho do bojo e fazer caseado em volta do forro. E depois, ir unindo a sua peça, tá? E assim ficou o nosso trabalho. Eu vou terminar de arrematar aqui esses fios e vou colocar no manequim pra vocês verem. Eu utilizei sobras mesmo. Então, assim, sobrou quase nada aqui das minhas linhas que eu utilizei pra tá fazendo essa peça. E é isso, tá bom? Vou colocar aqui no manequim e já volto. Gente, então, esse foi o resultado. A blusa ficou bem soltinha, bem larguinha. Olha só como é que ela tá linda. Olha a parte de trás dela como que ficou também. De amarrar em cima. E as costas aqui, bem linda. Caso vocês queiram também, vocês podem estar aumentando as carreiras e fazer um vestido também. Fica a critério de vocês, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Essa foi a nossa videoaula de hoje. Até a nossa próxima aula.